Olá YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo neste canal e caiu aqui de paraquedas, não se esqueça de subscrever, ativar o sininho das notificações para o YouTube de deixar alerta sempre que eu publicar um vídeo novo. E muito obrigada por clicar neste vídeo. E se você é um inscrito assíduo, muito obrigada por estar de volta. Sim, sim, sim. Eu sei que tem sido inconsistente aqui no YouTube, mas eu estou a tentar publicar sempre que for possível. E vocês, não é fácil. Não é fácil estar a publicar regularmente, mas eu vou publicando sempre que for possível conteúdos que eu acredito que vão agregar valores na sua vida. Neste canal nós falamos de desenvolvimento pessoal, livros e tudo aquilo que faz com que a sua vida seja um bocadinho melhor. Também falamos sobre livros, romance, etc. Tudo o que tem a ver com o livro nós falamos aqui e tudo o que tem a ver com o desenvolvimento pessoal, também falamos aqui. Se estes conteúdos te interessam, não se esqueça já de deixar o seu like e subscrever neste canal. E hoje eu venho partilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi fazendo terapia. Vocês sabem que eu sou uma grande advogada de terapia. E eu estou sempre aqui a dizer para vocês, façam terapia, façam terapia, procurem curar os seus traumas, procurem entender a si mesmo e também melhorar ali a sua relação consigo mesmo para que você possa também melhorar a sua relação com as outras pessoas e não só também melhorar a sua vida no todo. Então, eu fiz terapia. Sim, sim, eu fiz terapia aqui na cidade da Beira, aqui no país de Moçambique. Algumas pessoas ainda têm aquela concepção negativa sobre terapia aqui na minha cidade e aqui no meu país. Ah, terapia é para louco, porque você precisa, nós todos estamos bem. E é uma coisa que as pessoas não fazem com frequência. Eu, por acaso, fiz terapia porque passei por uma fase muito complicada na minha vida, uma fase muito difícil. Eu me vi como uma pessoa que não tinha conhecimento sobre mim mesma. Então, eu decidi fazer isso por mim, que era para melhorar o meu estilo da Beira. Para quem sabe, eu já falei aqui sobre o estilo da Beira, eu vou deixar linkado o vídeo. O meu estilo da Beira também já partilhei aqui. Eu só tenho aqui a falar boas coisas de terapia. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi procurar um psicólogo e fazer terapia. Os meus relacionamentos melhoraram drasticamente. Não só o meu relacionamento com o meu sobrinho, que eu estou a cuidar, mas também o meu relacionamento com os meus amigos, familiares, com todas as pessoas. Acima de tudo, o meu relacionamento comigo mesma melhorou bastante. E o meu estilo de apego saltou de desorganizado para 50% seguro. Eu fiz lá o teste do estilo de apego e deu 50% seguro, 25% desorganizado, 25% evitativo. É um processo. E eu vou deixar linkado também o teste. Se você quiser fazer o teste do estilo de apego, você pode fazer lá para descobrir qual é o seu estilo de apego. E eu venho aqui partilhar algumas coisas impactantes que eu aprendi fazendo terapia. Essas são lições que o meu psicólogo me disse diretamente. Algumas delas e algumas conclusões que eu cheguei sozinha através de este processo de autoconhecimento e este processo de cura interna. Aqui vão cinco lições importantes que eu aprendi fazendo terapia. Se vocês quiserem parte dois, eu posso fazer a parte dois porque eu aprendi muito, 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 muito fazendo terapia. Mas hoje eu trago apenas cinco lições que eu aprendi. A primeira lição que eu aprendi fazendo terapia está extremamente importante. E eu acho que você precisa muito, muito, muito entender isso. Se você está 100% preocupado em agradar as pessoas, mesmo quando isso suga toda a energia, ou mesmo quando no final você fica com um sentimento de ressentimento porque ou porque a pessoa não te deu algo em troca que você esperava, ou a pessoa não te apoia de volta, ou porque você realmente não queria fazer aquilo, mas sentiu-se obrigada porque você não consegue não ajudar a pessoa. Então, se você está constantemente a procurar agradar as pessoas, dar as pessoas, você está constantemente a dar, a dar, a dar, mesmo quando você não sente com vontade de dar, mesmo quando você não quer ajudar, você se sente obrigado a ajudar. Isso não quer dizer que você é uma boa pessoa. Isso quer dizer que você é um people pleaser, ou uma pessoa que procura agradar outras pessoas, mesmo contra a sua própria vontade. Você não é boa pessoa, por quê? Porque você não está a ser sincero, você não está a ser autêntico. Você se sente obrigado, talvez situações da sua vida, na sua enfância, você era uma pessoa que era dado amor condicional. E você sente que para esta pessoa me aceitar, para esta pessoa me amar, eu tenho que dar, eu tenho que fazer isso por ela, eu tenho que estar lá presente, eu tenho que fazer isso tudo ali, eu tenho que ser aquela pessoa, com que aquela pessoa possa contar em todos os momentos. Isso não é ser alguém genuíno. Se você está constantemente a dar, 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 você corre o risco de chegar a uma fase onde você vai ficar esgotado de dar, 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 e aí vai surgir um ressentimento. Você não está a ser uma boa pessoa, porque aquilo que você está a fazer não está a ser autêntico. Então, se você é uma pessoa que dá, mesmo quando não tem, você procura dar. Mesmo quando você não quer, você procura dar. Então, você tem que avaliar dentro de si o que faz você estar constantemente a querer dar. Será que o fato de você dar é porque você quer ganhar algo em troca? Algo em troca não quer dizer necessariamente que a pessoa vai te pagar em dinheiro, ou vai te dar algo físico. Mas você, se calhar, na sua mente tem aquela percepção de que eu tenho que dar, assim a pessoa vai me retribuir com carinho, paixão, amizade, seja lá o que for. Então, você percebe que o amor daquela pessoa é condicional. Tipo, para eu ser aceito com aquela pessoa, eu tenho que dar. Então, você se sente mesmo ansioso quando você não consegue ajudar alguém. Se você, quando alguém te pede alguma coisa, você se sente ansiedade por não conseguir ajudar aquela pessoa. Você procura de todas as maneiras, às vezes até promete, mesmo sem ter certeza que você vai conseguir. Então, você tem que avaliar. Isso não faz de você uma boa pessoa. Uma boa pessoa é genuína com os outros, mas também é genuína consigo mesma. Então, se você quer dar por livre, espontânea, vontade e tem condições de dar, aí sim você está a ajudar de uma situação ou de um ponto de partida genuíno. Agora, se você dá porque se sente obrigado a dar, então você não está a ser genuíno, você não está a ser uma boa pessoa, você está a ser um people pleaser. Uma boa pessoa consegue dizer não quando algo é impossível para ele. Consegue dizer não quando ele percebe. Uma boa pessoa consegue entender que a outra pessoa precisa dela e dá aquilo que ele pode dar. Se ele não pode dar, ele consegue dizer não. Um exemplo que eu estava a dizer, há dias eu estava a conversar com a minha sobrinha e eu falei para ela assim, você tem que parar de ser people pleaser. Porque, imagina, por exemplo, alguém precisa de um carro para um evento. Aí você se sente na obrigação de ajudar aquela pessoa. Aí você diz, não, 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 não. Eu tenho um carro, eu tenho não sei o que, por acaso você tem um carro. E aí você liga para a pessoa que está com o carro e a pessoa diz, oh, não, esse final de semana é impossível porque o carro tem isto, 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 isto. Então, em vez de você ser sincero com aquela pessoa e dizer, não, o carro que eu estava a confiar vai estar ocupado e tudo mais e tudo mais, o que vai acontecer é que você de tanto ser people pleaser, você vai dizer, não, não posso desabondar aquela pessoa, ela está a confiar em mim. Então, você vai tentar se virar para poder arranjar o outro carro, mesmo sabendo que você provavelmente não vai encontrar outro carro. O que vai acontecer é que se você não encontra outro carro, aquela pessoa já ficou a confiar em você em trazer outro carro, porque você não foi sincero e disse que eu não vou conseguir outro carro ou aquele carro está ocupado, não tem como usarmos aquele carro. Você pode correr o risco de desapontar aquela pessoa no último instante e aquela pessoa não ter outra solução porque você vai informar aquela pessoa no último instante que, afinal, você não conseguiu nenhum carro. Então, isso é ser people pleaser. Uma pessoa segura, uma pessoa que não é people pleaser, uma pessoa que é boa de verdade e consegue ser sincera e dizer, não, infelizmente, não sou capaz de fazer ou, infelizmente, isso eu não posso. As pessoas seguras não tendem a agradar as pessoas a todo momento. As pessoas seguras conseguem perceber os seus limites. Sim, isso eu posso. Sim, isso eu não posso. Isso não faz delas uma má pessoa. Isso não faz delas uma má sua, mas sim uma pessoa sincera. Então, você não é obrigado a usar a capa de super-herói e salvar todo mundo. Isso não é sua responsabilidade, não é sua obrigação salvar e ajudar todo mundo. A lição número dois é uma no-brainer. É uma lição que é óbvia, que eu acho que todo mundo já devia saber, mas, por alguma razão, nós temos dificuldade em perceber. Isso é que você não pode controlar a atitude das outras pessoas. Você só pode controlar a sua própria atitude. Você só pode controlar a sua própria atitude. Você pode controlar aquilo que você faz e como você responde a certas circunstâncias. As pessoas vão agir de formas incorretas consigo, sim. As pessoas vão trair, as pessoas vão roubar, as pessoas vão te humilhar, as pessoas vão fazer certas coisas. Então, se você não internalizar isso, aí sim está tudo bem. Se não há nenhum inimigo interno, nenhum inimigo externo, pode causar ameaça. Então, você tem que apenas controlar a sua forma de reagir, a sua forma de interpretar as circunstâncias. Você não pode mudar as outras pessoas. Nós, como pais encarregados de educação, nós temos o costume de tomar todas as atitudes erradas que as crianças cometem como se fosse uma afronta conosco, como se fosse um desrespeito, como se fosse uma desobediência, como se as crianças tivessem a fazer de propósito para poder rebelar ou para poder te confrontar como encarregado de educação. Não tem nada a ver. As crianças fazem coisas por curiosidade, as crianças fazem as coisas por influência, as crianças fazem as coisas por diversas razões que não têm nada a ver com querer desobedecer propositadamente e ser encarregado de educação. O que acontece é que nós recebemos como se fosse uma desobediência clara. O que acontece é que nós acabamos castigando a criança e tratando a criança de uma forma como se já acaba se tornando algo pessoal, um problema que seria resolvido entre você e a criança de uma forma saudável acaba se tornando um problema entre eu contra ele. Isso também acontece nos relacionamentos. Se um parceiro te trai, por exemplo, isso não tem nada a ver consigo, não é porque você é menos bonita ou porque você é menos bonito ou porque você é menos atraente. Não, tem a ver com aquele parceiro, na insegurança dele ou na forma dele querer experimentar coisas diferentes. Não tem nada a ver consigo. Então, não internalize o que as pessoas fazem. Aprenda a controlar as suas atitudes e a sua reação, não o que as pessoas fazem. Quando há um problema, as pessoas com o estilo de apego seguro interpretam como se fosse eu contra você. As pessoas com o estilo de apego seguro interpretam como se fosse eu e você contra este problema. Essa é a forma mais saudável de se resolver um conflito e não atacar entre pessoas. Porque não tem nada a ver consigo. O que se sente magoado é seu ego. Então, quando o seu ego se sente ameaçado e magoado, então você tende a reagir de formas extremamente não saudáveis. E a terceira lição é que a sua infância determina a forma como você enxerga as coisas quando você é adulto. Tudo aquilo que você vive e tudo aquilo que você acredita é determinado na sua infância. A nossa mentalidade é formada do zero aos sete anos. Através daquilo que nós observamos, através do meio que nós convivemos e através das pessoas que mais nos influenciam. Nossos pais, professores, etc. Então, se você quer realmente curar seus traumas, você quer realmente melhorar alguma coisa na sua vida, você tem que voltar na sua infância, reviver e avaliar como é que foi a sua infância, onde falhou, onde podia ser melhor. Nós temos tendência, às vezes, a glamorizar a nossa infância, a dizer, não, minha infância foi perfeita, meus pais foram perfeitos, tudo foi perfeito, mas nenhum pai é 100% perfeito. Sim, nossos pais são pessoas que tentaram aí fazer o melhor com aquilo que tinham e com aquilo que sabiam, mas os nossos pais falham muito, porque eles também são apenas uns seres humanos que não tiveram aquele conhecimento todo completo. Então, é importante observar certas falhas, não para culpar, porque algumas pessoas também tendem a culpar 100% nos pais, ah, eu sou assim porque meu pai, ah, meu pai fez isso, meu pai não prestou, minha mãe não prestou, assim, então, não é, não te sai vantagem culpar 100% e responsabilizar 100% dos seus pais, também não te sai vantagem glamorizar 100% do que seus pais fizeram e fazer com que eles sejam um gerrojo, tá, gerrojo? Não, você tem que perceber que, apesar deles terem tentado fazer o melhor, há certos momentos em que eles falharam como pessoas e como pais, e isso não tem nenhum problema, porque você também como adulto irá falhar com os seus filhos em alguns momentos. Quando você consegue reconhecer e perceber que a sua infância, por mais perfeita que tenha sido, há certos momentos em que as coisas não correram assim tão bem, então, ali sim você começa a desenvolver o estilo da Pego Seguro, porque você começa a perceber a realidade das coisas. É muito mais fácil você voltar para a sua infância e perceber as coisas por aquilo que elas eram e curar esses traumas quando você entende as coisas como elas foram de fato. E se você tiver um trauma muito grande, será um pouco difícil para você lembrar a sua infância como tal, então, eu sugiro sempre que encontre um profissional que possa te ajudar a ultrapassar essas coisas. Como as pessoas sofreram coisas muito pesadas na infância, abuso, abuso sexual, físico, entre outros. Então, isso é algo que você tem que voltar para curar para poder viver a vida que você realmente quer viver na vida adulta. E a quarta lição que também vai aqui é um pouco semelhante a essa, é que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. Quando nós temos o estilo de Apego ansioso, nós... Eu falo muito do estilo de Apego, se você ainda não viu o vídeo sobre o estilo de Apego, eu vou deixar linkado para você entender o que são os estilos de Apego, porque o que me levou também a fazer essa terapia nesse processo é o meu estilo de Apego para poder curar o que já está quase 100% curado. A quarta coisa é que as pessoas com o estilo de Apego ansioso tendem a romantizar as pessoas e fazer com que as pessoas não tenham defeito. Parceiros, amigos, às vezes eles são perfeitos, eles são não sei o quê. E as pessoas com o estilo de Apego evitativo tendem a vilanizar as pessoas, quer dizer, dizer que as pessoas não prestam, eu só prefiro ficar sozinha, por isso não dependo das pessoas, etc. Então, quando você começa a perceber que existem vários lados da pessoa, a pessoa não é universalmente má e universalmente boa, não. A pessoa tem um lado bom e tem um lado mau. Sim, há pessoas que são o mesmo, 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 má, mas mesmo aquele que é o mesmo, 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 má. Quando você começa a perceber de onde aquela pessoa se formou, onde as coisas falharam para ela, para ela se tornar a pessoa que ela é, não quer dizer que você vai aceitar que as pessoas façam tudo consigo, não. Mas quer dizer que você tem que compreender as pessoas. Quando você começa a entender de onde parte o comportamento das pessoas, isso também te ajuda a ter empatia com as pessoas e empatia consigo mesmo. Porque quando você julga o outro, você também tem tendência a se auto-julgar. Então, quando você percebe que as pessoas são o que são, os seres humanos aqui nesse mundo a tentar descobrir a melhor forma de ali funcionar nesse mundo e viver, então você começa a perceber que você também é apenas um ser humano nesse mundo aqui. Também não tem tudo feito, tudo sábio, não. Você para de julgar as pessoas. Para de julgar as pessoas e você também para de se auto-julgar, o que melhora o seu autoconhecimento, a sua empatia, o seu amor próprio, a sua autoconfiança. Então, é muito importante perceber que ninguém é 100% mau e ninguém é 100% bom. Tenta ver os lados da moeda. E eu sempre recomendo aqui que vocês leam livros sobre comportamento humano, relacionamentos, essas coisas. Porque esses livros te ajudam a entender a dinâmica das pessoas, como as pessoas operam, como as pessoas funcionam e torna para você mais fácil lidar com certas pessoas. Então, ali você não para de, eu vou cortar, eu vou cortar aquela pessoa, aquela pessoa me bloqueou, aquela pessoa não sei o quê. Para de ter esse tipo de relacionamento e viver na base com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas fazem. Você só reage ao que as pessoas fazem. Você tem que ser criador da sua vida e não reagir a tudo que acontece na sua vida, a tudo que as pessoas fazem. Porque, como eu disse, o que as pessoas fazem tem mais a ver com elas do que consigo. Mas a forma que você reage às coisas que as pessoas fazem tem a ver consigo. Então, entender as pessoas, se auto-entender também, isso vai ajudar muito você nos seus relacionamentos. E a última lição que eu aprendi, que é extremamente importante também, que vai logo de acordo com o estilo de apego evitativo, é que fugir não é a solução. Nós temos tendência, às vezes, de vou bloquear. Ah, minha editor, eu vou bloquear. Ah, eu vou apagar o número dele. Ah, eu não vou falar mais com ele. Ah, porque ele não presta, porque ele não sei o quê. Porque quando você começa a perceber que as pessoas só fazem coisas com tendência a se proteger, e as pessoas fazem as coisas de acordo com as suas crenças, você começa a perceber que nada é pessoal. Então, bloquear e fugir, parar de falar com a pessoa, não sei o quê. Não que é solução de nada. Não que é solução de nada. Muito pelo contrário, você guarda o ressentimento das pessoas. E depois de um tempo, sim, você pode voltar a desbloquear. Mas você tem que perceber que fugir de certas situações não é a solução. Mas sim, analisar, perceber o ponto de partida e encontrar a melhor solução para lidar com aquela situação. Atenção, eu não estou aqui a dizer que você não deve se retirar. Às vezes, é muito importante se retirar da situação, que é para você poder pensar com a cabeça mais clara quando há um conflito. mas fugir de tudo em si, abandonar as pessoas, principalmente são pessoas que têm relações de anos consigo. Isso não é solução. Então, você tem que aprender a interpretar os problemas e aprende a controlar as suas emoções, aprende a controlar as suas reações e os seus relacionamentos irão melhorar imenso. E é isso sobre o vídeo de hoje. E se vocês quiserem parte de hoje, eu posso fazer. E já, deixa aqui, deixar um grande cumprimento ao doutor Topolas. O doutor Topolas é meu psicólogo aqui na Cidade da Beira. Excelente! Se você está na Cidade da Beira e gostaria de ter também uma sessão de terapia com o doutor Topolas, deixa aqui nos comentários. Eu vou vos recomendar o contato e tudo mais. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, deixem o seu comentário, subscrevam mais vídeos e partilhem esse vídeo com mais pessoas. E até o próximo vídeo!